E um cidadão acusado de assalto teve a prisão decretada pela justiça e acabou sendo preso pela polícia civil na região norte. O Roberto Pereira Lima teve a prisão decretada pela justiça e foi localizado por policiais civis na região norte. Doutor, mandado de prisão por roubo? Exatamente. Esse indivíduo possui no sistema um mandado de prisão referente ao crime de roubo. Então, como nós geralmente consultamos a existência desses mandados para recapturar e prender esses indivíduos, pois tirando indivíduos que praticam esse tipo de crime de circulação, fatalmente irá reduzir o índice de criminalidade na cidade. E, dito e feito, esse indivíduo constava com o mandado, foi localizado em sua residência, provavelmente deveria viver da prática exclusivamente de crimes, tendo em vista que três horas da tarde ele foi localizado dormindo em sua residência. Então, provavelmente deveria estar praticando outros crimes. Por isso que a exibição da imagem dele na TV é de suma importância, porque alguém que o reconhecer como sendo o autor do crime, que compareça aqui na delegacia, porque quanto mais reconhecimento esse indivíduo possuir, mais tempo ele permanecerá preso. Por enquanto, está como aí apenas o mandado de prisão, nada a mais além desse mandado de prisão. Mas se você o reconhece, Roberto Pereira Lima pode entrar em contato com o delegado Edgar Soriani na 10ª Subdivisão Policial. Então, vamos lá.